Olá, segundo ano! Então, meus amores, como vocês estão? Vamos lá! A gente hoje vai começar uma semana muito, 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 muito especial. Adivinha qual será o nosso tema dessa semana todinha? Férias, sim, estamos chegando, né? Pertinho aí das nossas férias, né? É aquele momento de relaxar, é aquele momento da gente descansar. A gente não pode esquecer, segundo ano, que nós ainda estamos em uma pandemia, tá? Então, tomar os devidos cuidados, né? Que eu venho falando com vocês aqui desde o início do nosso ano letivo, que é evitar aí as aglomerações, usar a máscara, manter aí o distanciamento social, usar o álcool em gel, né? Ou, prioritariamente, lavar as mãos aí com água e sabão, se não tiver aí a disposição, usar o álcool em gel, certo? Então, lembrar, né? Que mesmo nas férias, a gente ainda tem que ter essa responsabilidade. Mas, férias, né? É o período aí da gente se divertir, da gente brincar muito. Então, hoje a gente vai ver aqui alguns brinquedos, olha lá quanta coisa legal tem aqui na mesa da PRO. A gente vai ver aqui alguns brinquedos, né? Que a gente pode fazer aí pra brincar no período das férias. Então, gostaram da ideia? Legal, né? Então, o primeiro brinquedo que a gente vai fazer é uma pipa. Então, a PRO trouxe aqui, né? Alguns papéis coloridos, tá? Pra gente produzir algumas pipas aí com material que vocês têm em casa, tá? Ou que são fáceis, né? Bem fáceis aí de encontrar e que também tem um custo baixo, tá bom? Lembrando, pessoal, quando a gente fala aí de pipa, a gente lembra, né? Que vai precisar de um espaço pra soltar essa pipa, tá? Pra botar essa pipa pra voar. E eu já falei pra vocês lá na aula de prevenção de acidentes, inclusive passei um vídeo, né? Falando de um local que tem um espaço reservado pra soltar pipa, porque soltar pipa é muito legal, é muito divertido, mas se a gente não tomar os cuidados, também pode ser perigoso. Mas por que, PROC, pode ser perigoso? Por causa da fiação elétrica. Então, a gente deve evitar soltar pipa perto, né? Das fiações elétricas, locais que tenham aí fiação elétrica, tá bom? Então, tem alguns locais aqui em Feira de Santana, que a PRO pesquisou, né? Que dá pra soltar pipa. Então, nas áreas verdes, né? O parque que é chamado Parque do Geladinho, ali na Avenida José Falcão, tá? É um local excelente. A gente tem a Lagoa Grande, na Avenida de Contorno. O Parque da Cidade, né? Lá no Feira Sete, que também é um local, né? Que tem uma área verde, que tem outras atividades também pra fazer e dar pra soltar pipa. E a pracinha, né? Que tem ali na Avenida Noide Serqueira, também. Então, prestar atenção, porque se a pipa pegar na fiação elétrica, é um risco grande de choque elétrico. Então, cuidado. Escolha um local, né? Aberto que não tenha aí a presença de fios elétricos, tá bom? Então, vamos começar. Vamos começar primeiro com a pipa amarela. A Pró trouxe aqui um papel colorido, mas vocês podem fazer com o papel que vocês tiveram em casa. Até mesmo papel ofício, tá? Mas Pró é branco. Vocês podem pintar o papel. De repente, vocês têm um giz de cera, vocês têm tinta guache. Pinta o papel, vai ficar colorido também. E o que é que eu vou fazer, Pró? Eu vou cortar, olha lá, como a Pró fez aqui esse papel, ó. Um quadrado. Estão vendo aqui? Lembrando, né? Que o quadrado é a figura geométrica, ó, que tem quatro lados iguais. Lembram disso? Ela tem quatro arestas e quatro vértices do mesmo tamanho. E depois, o que é que eu vou fazer, Pró? Vou fazer a marcação, dobrando aqui, ó, ponta com ponta, para virar dois triângulos, ó. Estão vendo que tem um triângulo desse lado e outro desse lado? Até quando eu abro, eu vejo, ó. Fica parecendo um balãozinho. E aí, Pró, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar, olha lá, canudo. Canudo mesmo, ó. A Pró tá usando esse branco que tem uma listrinha vermelha. Mas vocês podem usar o canudo que vocês tiverem em casa. Canudo colorido, canudo transparente. Pode enfeitar o canudo. É a criatividade do segundo ano que eu sei que é uma turma bastante criativa. E aí, eu vou colocar, olha lá, segundo ano, bem aqui, onde eu fiz a dobra, eu vou colocar canudo aqui. Como o meu papel é grande, eu vou colocar, ó, dois canudos, tá bom? Se o seu papel for menor do que o meu, você pode usar um canudo só, tá? Então, eu vou pegar, olha lá, vou colar aqui com fita, tá bom? Vou colar com fita, tá? Deixa a Pró tirar aqui a fita pra gente ir colando. Então, colar aqui com fita. Vou colocar duas fitas. Se você tiver uma tesoura, facilita pra você. No caso, a Pró Jamile me ajudou aqui, trazendo a tesoura. Obrigada, Pró. Segundo ano, a Pró que vai usar essa tesoura aqui é uma tesoura grande com ponta. Mas na casa de vocês, utilizem a tesoura escolar, a tesoura sem ponta, tá? Porque a tesoura também é um instrumento que pode causar acidentes. Falamos sobre o uso da tesoura também na aula de prevenção de acidentes, tá? Então, a Pró, se é adulta, já tem uma habilidade com a tesoura, vai usar. Vocês não devem usar essa tesoura, tá bom? Então, vamos lá. Já colei um canudo. Vamos colar o outro canudo. Pra ficar bem presinho. Um canudo e o outro canudo, tá? Então, colei aqui. Agora, a gente vai colar mais dois no sentido oposto, tá? Deixa a Pró botar aqui. Vocês, como a Pró falou, se vocês estiverem usando aí um papel menor do que o meu, por exemplo, se vocês fizerem aí com a folha de ofício, basta usar um palito na horizontal e um na vertical. Eu estou usando dois na horizontal e dois na vertical, porque o meu papel é grande, vai ficar uma pipa grande. Tá certo? Então, lembrar dessa informação. Então, colei. Opa! Deixa pra colar aqui direitinho. A fita estava querendo fugir. Colei aqui e vou colar a outra ponta. E agora, vou colar o segundo canudo, tá? A gente coloca aqui. É bem simples, não tem muita dificuldade, né? Praticamente, não tem dificuldade nenhuma pra fazer essa pipa, tá bom? Pronto. Feito isso, Pró, colei o canudo. O que é que eu vou fazer agora? Vou colocar aqui pra não perder a ponta, ó, da fita. Ó, colei. Vou botar mais uma fita aqui nesse canudo. Ó, colei o canudo. Ó, segundo ano, colei aqui os canudos pra fazer a sustentação, ó, da nossa pipa. Poderia ser também palito de churrasco, tá? Mas a Pró hoje trouxe o canudo por ser uma sugestão aí diferente. Porque é muito comum a gente ver também a fita, a pipa, né? Com palito de churrasco. As próprias pipas que nós compramos prontas, elas vêm com palito. E aí a Pró quis trazer o canudo, porque fica aí uma sugestão diferente pra vocês, tá bom? Pronto, segundo ano. Agora que nós já colamos, né? O palito. O que é que a gente pode fazer aqui? O que é que a gente vai fazer? Amarrar a linha, tá? Eu trouxe uma linha aqui. E essa linha a gente vai amarrar pra poder colocar a pipa pra voar, tá? Então eu vou pegar a minha pipa, vou dobrar aqui na ponta, porque a gente vai fazer dois furos, tá? Aqui e aqui, tá? Então eu vou pegar meu perfurador. Se vocês não tiverem perfurador em casa, o que vocês podem fazer é pedir aí ajuda, né? De um adulto pra ele perfurar pra você com uma tesoura. Aí precisa ser uma tesoura com ponta, por isso que a Pró fala que tem que pedir ajuda a um adulto. Tá bom? E o perfurador fica mais fácil. Vocês conseguem fazer, certo? Perfurei um lado, vou perfurar o outro. Pronto. Perfurei, vou passar a linha, tá? A linha, ela vai ser amarrada pra esse lado que não tem o canudo. Então eu começo a passar do lado que tem o canudo pro outro lado, tá certo? Tanto na parte de cima, quanto na parte de baixo. Então eu vou pegar uma linha aqui, um tamanho... Aqui tem aproximadamente uns 30 centímetros de linha. Você pode até medir na régua, se você quiser, tá bom? Tá bom? E como o papel é grande, segundo ano, inclusive se você achar que ficou pequena, você pode cortar uma linha maior. Eu tô botando pra chegar mais ou menos, porque elas vão se encontrar aqui embaixo, certo? Quando eu botar outra aqui, elas têm que ficar juntas. Eu achei aqui que ficou até grande, porque, ó, já tá passando do meio da pipa. Então, eu vou cortar a do outro lado e a gente mede, tá? E já corta certinho, que fica melhor. Deixa eu cortar aqui a linha do outro lado. Ó, tá muito, muito grande. Então eu vou medir até onde eu quero que chegue, tá? Eu vou dar logo o nó aqui, que é pra amarrar. E depois eu corto o excesso. Ó, amarrei, vou colocar o dedo, dá outro nó aqui pra não soltar, tá? E vou medir lá no meio da pipa. O que estiver passando muito do meio da pipa, a gente corta, tá? Pra não ficar muito grande. A mesma coisa eu vou fazer aqui no outro. Deixa eu tirar isso aí da frente pra não atrapalhar aí a visão de vocês, tá? Usa o cotovelo aí pra segurar a pipa. Ó, vamos lá. Vou colocar o dedo aqui, fazer o outro nó. Pronto. Olha lá. Se tiver passando muito, vamos ver se passou agora. Agora vamos unir aqui, ó. Ficou um tamanho bom, segundo ano. Nem precisou cortar. Agora a gente só une essas duas pontas aqui no meio da pipa, tá? Não precisa ser um nó muito apertado. Unimos, ó, aqui no meio da pipa. E agora, Pró, eu pego o pedaço, né? Que eu vou amarrar aqui, que é pra eu poder manusear a pipa, tá? Então vamos lá. Deixa a Pró tirar um pedaço maior, que esse pedaço aqui ficou pequeno, tá? Vou tirar um pedaço maior, que é o pedaço que a gente vai manusear aí a nossa pipa, tá bom? Olha lá. Aí eu vou cortar, né? Depende da altura que você quer que a sua pipa voe. Então eu cortei um pedaço maior, certo? E aí esse pedaço maior, eu amarro, tá? Encontrando aqui, ó, esses que nós amarramos aqui. Pronto, segundo ano, ó, eu já amarrei, tá? Já fiz o cabresto e já amarrei aqui a parte que eu vou segurar. Eu só vou fazer a rabiola, que vai servir aí também, tanto pra ajudar na sustentação da pipa e também vai deixar a nossa pipa mais bonita. Então eu tenho aqui papel nesse tom de rosa mais claro, né? É papel crepom. E no tom de rosa mais escuro, tá? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui no meio, porque ele está grande, tá? E aí eu vou colocar, ó, em cada ponta, dois desse e dois do outro. São três pontas que nós vamos enfeitar, os lados e o fundo, tá? Dois, dois, falta aqui a do fundo. Certo? Aqui, ó, o fundo, tá? E agora eu vou pegar o papel crepom, né? Que tem um tom mais escuro de rosa. E vou fazer a mesma coisa. Cortar aqui, né? Pra ficar dois pra cada ponta. A gente só vai deixar uma ponta, que é a ponta da frente, sem os dois lados. E o fundo a gente vai colocar rabiola, tá certo? Aqui, ó, uma ponta. Uma ponta. Outra ponta. E mais uma ponta aqui. E aí a gente cola. Pode colar, inclusive, com fita. Ou com cola, se vocês preferirem. Ah, eu não tenho muita habilidade pra trabalhar com fita, não. Mas eu tenho habilidade aí pra trabalhar com cola branca. Pode colar com cola branca. É papel. Papel com papel. Pode usar cola branca aí, né? Tranquilamente, tá bom? Pronto. Agora, ó, vamos colar. Tá? A Pro vai colar com fita mesmo, ó. Vou intercalar aqui as cores. E a gente passa a fita, ó. Intercalei. Vou colocar aqui nessa ponta. E vou passar a fita. Vou passar aqui a minha fita, tá? Pra segurar. Passei a minha fita. Vou fazer a mesma coisa na ponta de trás, ó. Intercalei as cores. Vou tirar a fita e botar na ponta de trás. Fiz a mesma coisa na ponta de trás. E vou fazer a mesma coisa aqui na última ponta, ó. Intercalar aqui as cores. Intercalo as cores e coloco mais um pedacinho de fita. E tá pronta a minha pipa, tá? Deixa a Pro tirar aqui o pedaço de fita que a gente faz e intercala. E termina ali a nossa pipa amarela, tá? Deixa eu trazer pra ponta. Coloco a fita. Olha lá. Olha lá a nossa pipa pronta. Olha ela. Olha lá. E aqui, se você quiser usar mais ainda a sua criatividade, você pode desenhar roxinho, colar adesivo, fazer desenho. Você pode fazer como você quiser, tá? E escolher um local aí bem tranquilo, um local que não tenha fiação elétrica, tá? Como a Pro já falou desde o início, pra você soltar aí a sua pipa, tá bom? E agora, segundo ano, a gente vai pra mais um brinquedo, tá? Vocês gostaram da pipa? Vocês podem fazer aí de outras cores. Aqui a Pro deu a ideia e agora, segundo ano, ó. Usa a criatividade aí. E não esquece, se você fizer aí a pipa pra brincar nas férias, pede ao papai e à mamãe, tá? Pra tirar uma foto, postar no Instagram, marcar a Secretaria de Educação pra gente ver a sua arte, tá bom? Bom, a Pro agora vai ensinar um outro brinquedo, tá? Que a gente encontra aí, né? Nas lojas que vendem brinquedos. Que a gente gosta muito, tá? Treina aí, né? Muito bom aí pra gente treinar a nossa concentração, o nosso raciocínio lógico, até mesmo a coordenação motora, tá? Mas a gente também pode produzir pra brincar em casa, que é o pega-varetas. Quem aí gosta de brincar de pega-varetas? Eu adoro, na minha casa a gente tem vários. E é um dos jogos que eu e minha família mais gostamos aí, né? De brincar. Então, como é que a gente pode fazer um pega-varetas Pro? Olha lá. A Pro tem aqui, ó, palitos de picolé. Oh, perdão, segundo ano. Palitos de churrasco. Não é de picolé, é de churrasco, tá? E a gente só vai aqui, ó, pintar os palitinhos e brincar, tá? Eu posso pintar com tinta guache, tá? Se você tiver. Mas a tinta guache você vai ter que esperar secar um pouco, tá? Então, eu posso pintar também com o meu giz de cera. Eu separei aqui, né, as cores do pega-varetas, preto, amarelo, verde, vermelho e azul, tá? E aí eu pego, ó, vamos lá, um vermelho. É possível pintar, gente, o pega-varetas com o giz de cera, ó, que você tem em casa, tá? A Pro vai pintar aqui um de cada cor. Geralmente o pega-varetas vem aí com vinte varetinhas, tá? Trinta varetinhas, você pode fazer na quantidade que vem lá. Eu vou pintar dois de cada cor. E vou mostrar pra vocês eu e a Pro Jamile brincando, tá? Olha lá, ó, vermelho. Pronto, pintei, ó, os dois de vermelho. Agora eu vou pintar o amarelo. Você pode deixar na mesa mesmo pra ajudar a apoiar, não tem problema. Se você tiver mais habilidade, você pode deixar na mão e ir virando, tá? E já sabem, pode usar aí a tinta guache se vocês estiverem em casa. Só que se você tiver com pressa pra brincar, tem que esperar secar, tá? Como esse daqui eu quero brincar aqui agora com vocês e com a Pro Jamile, eu não vou fazer de tinta guache, eu vou fazer com o meu giz de cera, tá? Você também pode usar o durex colorido. Comprar aí o durex nas cores do pega-varetas e envolver os palitinhos de churrasco. É uma outra opção, certo? Olha lá, pintei os amarelos. Vou pintar agora, ó, os verdes, tá? Olha lá, vou pintar o meu pega-varetas verde. Tá? Todas essas cores tem a tinta guache, tem também o durex colorido e também tem o giz de cera, tá? Vou pintar agora o azul e por último o preto. Lembrando que cada pega-varetas desse, né, cada varinha tem uma pontuação diferente, tá bom? E aí, segundo ano, ó, terminei de pintar. Esses aqui são os palitinhos, ó, vermelhos. Esse daqui é o meu palitinho preto. Meus palitinhos, ó, azuis. Tá dando pra ver direitinho, ó? Esse é o azul. A gente tem aqui os verdes, ó, palitinho verde. E aqui são os palitinhos amarelos, que ficam até parecendo a própria cor natural do palito, né? Já que o próprio palito de churrasco já é amareladinho, né? Então, vamos lá. Temos aqui, né, a Projamile que vai jogar comigo. Torce aí pra proteinar, tá? Olha lá, Projamile quer ganhar também. Será que a gente não empata? Então, você vai jogar normal, igual um pega-varetas normal, tá? Então, Projamile quer começar? Aí, ó, vai lá, Projamile. E agora, Projamile? Olha pra Projamile, habilidosa. Olha pra Projamile. Projamile já ganhou. Já tirou até o palitinho que vale mais. Ô, mexeu. Agora é a minha vez. Vamos ver se eu consigo. Ó. E agora que a Pro tá numa situação difícil. Será que eu vou conseguir, segundo ano, tirar esse verde aqui sem mexer? Ó. Ó. É o que eu mais gosto de brincar com a minha família. Minha família toda gosta de pegar varetas. Olha lá pra Proatainá. Olha lá pra Proatainá. Se eu conseguir tirar esse... Ó, ó. E aí? Olha lá. E aí, agora, ó. Só é somar aqui os pontos, né? Pra ver quem ganhou. Que fui eu, né? Porque a Projamile pegou o preto e poucos palitos aqui, né? Então, gostaram de mais um brinquedo? Então, agora eu vou ensinar pra vocês o nosso último brinquedo dessa aula, tá? Então, vamos lá? Ah, segundo ano. Então, vamos lá? Bom, pra esse brinquedo da agora, tá? A gente vai precisar, ó, de uma vasilha com água. Pode ser uma bacia. Uma vasilha aí que tem na cozinha da mamãe que ela liberar pra você brincar, tá? E a gente vai fazer aqui uma pescaria. Então, pra fazer minha varinha de pescar, eu vou usar palitinho de churrasco de novo. E os meus peixinhos, né? Vão ser tampinhas de garrafa, tá? Você pode usar até alguma outra coisa que você tenha em casa. De repente, você tem aí peixinho mesmo de plástico que você pode colocar aqui dentro, tá? De repente, você tem carrinho, tá? Você pode pescar o que você quiser. Eu vou pescar tampinhas de garrafa que eu já joguei aqui dentro. E o que é que eu vou fazer agora, Pró? Eu vou pegar, pra minha varinha, né? Ficar maior. Olha lá. Eu vou pegar a minha varinha, porque a gente não pode, né? Pegar ela muito curtinha aqui que vai ficar muito fácil. A gente tem que tentar pescar mais, né? De longe, pra ela ficar maior. Eu vou juntar aqui, ó. Pra cada jogador, são quatro palitos. Deixa a Pró chegar pra cá, pro segundo ano ver. Por quê, Pró? Porque aqui eu formo duas varetas, ó. Duas varinhas de pescar. Então, eu vou pegar aqui uma fita, pra eu unir os palitos, tá? Olha lá. Vou unir aqui os palitos. Ó, não tem dificuldade nenhuma. Unir aqui os palitos com a fita, ó. Olha lá. Vou unir o outro. Inclusive, se vocês tiverem aí anilina, né? Que é o corante alimentício. Não é o corante que a mamãe usa na comida, não, gente. É um corante que a gente usa pra deixar bolo colorido, tá? Anilina mesmo. Vocês podem até jogar aqui na água, até mesmo tinta, tinta guache azul ou verde, pra imitar aí, né? O mar. Você pode deixar a sua água colorida, tá bom? Eu vou fazer uma varinha aqui também, pra proja milho, porque cada uma tem que jogar com duas varinhas, tá? E aí vocês podem até mesmo fazer um desafio. Quem vai pescar mais peixes, né? Delimitar aí o tempo em um minuto. Quem consegue pescar mais? Vocês podem fazer aí desafio, vocês podem fazer mais varinha. Não precisa ser necessariamente em dupla. Você pode fazer, né? Com mais pessoas, tá bom? Eu aqui vou fazer com a proja milho. Então, varinhas prontas. Olha lá. Pronto. Duas pra mim e duas pra proja milho, tá? Então, vou convidar a proja milho pra gente mostrar aqui pra vocês. Então, a pro tá aqui sentada, mas eu vou deixar até, olha lá aqui, pra não ficar muito perto. A proja milho também. E aí, ó, é tentar pescar aqui esses peixinhos. Vamos lá, Pronto? Já. Pode ir junto. Ó. Gente, não é a coisa mais fácil do mundo, não. Olha lá. Ó. Vamos ver se a gente... Ó. Ó, Pronto, Jamile. Ó, Pronto, tá aí na aqui, ó. Consegui pegar um peixinho. Ó. Consegui pegar. Ih, caiu. Mais um peixinho. Olha lá. E aí, Pronto, Jamile? Ó, Pronto, Jamile. Conseguiu também. Ó. Olha lá. Quando você pega o jeito, ó. A Pronto, Jamile, já consegue até cruzar os palitos. Quando você pega o jeito, fica mais fácil, tá bom? Gostaram, segundo ano, das nossas dicas de hoje? Tá em conta, gente? Olha aqui pra mim, Jamile. Eu não tô conseguindo enxergar mesmo, pra eu ver como é que tá, se eu finalizo a aula. Finaliza? Então, segundo ano, me conta, qual foi aqui o brinquedo que você mais gostou? Foi a pipa? Foi o pega-varetas? Foi a pescaria? Conta aí a Pronto, tá? E já sabe, se fizer aí esses brinquedos, tira foto, manda pra gente, que eu tô muito curiosa pra ver os brinquedos de vocês, tá bom? Beijo, segundo ano, até já, já. Tchau, tchau. Tchau.